Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você está chegando agora no canal aqui, estava passeando, você não é inscrito no canal, vou pedir que você se inscreva. Acione o sino de notificação, se inscreva no canal e me acompanhe. Eu tenho 59 anos, 34 anos e mês de contribuição. Quanto falta e qual regra que eu entro? Ivaristo, veja bem. Se fosse pela regra anterior, fechava 35 anos, você ia se aposentar. Ia pegar as 80 maiores contribuições e ia aplicar o fator previdenciário. A aposentadoria comum, legal? Agora mudou a parada porque tem uma idade mínima, tá? Tem uma idade mínima. Qual é a idade mínima que tem, tá? Qual é a idade mínima que tem? Então aqui, você está aqui nessa regrinha, 35 anos. Você vai fazer já 35 anos no ano que vem, tá certo? Então você vai fechar uma condição. Só que aí tem que ver a questão da idade, tá? Então você vai ver a questão da idade. A idade hoje, 2021, seria 62, né? E você veja que essa idade aqui, que é exigida, vai crescendo sempre meio ano, né? Seis meses por ano. Então 2022 é 62,5, vai para 63, 63, até que vai fechar no homem em 65. Em 2027 vai ser 65. Você hoje está com, está ali com 59 anos. 59 anos. Então você tem 59, você vai ter 60, 61, 62, 63, 64, 65. Então em 2027 você vai ter 65 anos. Então você vai fechar a regra, você vai enquadrar na regra em 2027. Só que tem um detalhe seguinte, você tem 1, 2, 3, 4, 5. Você tem mais 5 anos, né? Você tem mais 5 anos aqui para frente. Você tem 59, né? 59. Você tem mais para 65, você tem mais 6 anos. Você tem mais 6 anos. Então você vai ter mais 6 anos, olha bem, você vai ter mais 6 anos acima de 35. Praticamente assim, você vai ter mais 5 anos, eu diria assim, vamos arredondar 5 anos. Você vai fechar 40 anos. E aí você entendeu já que com 40 anos, você vai ter 100% da média de 100%. É interessante isso? De repente, no planejamento você vai verificar, no planejamento você vai verificar que de repente você pode descartar, porque você tem 5 anos a mais de contribuição. Então 5 anos significa 60 meses que você pode voltar no seu período básico de cálculo e fazer descarte. Descartar, né? Aquelas que são menores para você ter uma renda melhor. Compreendeu a parada? Compreendeu a paradinha? É. Então essa é a possibilidade. Muito bem, qual é a outra possibilidade que tem? A outra possibilidade que tem é aquela do pedágio de 50%, né? Ó, porque você precisaria ter lá na data da reforma 33, 33 anos de contribuição, mais que 33. E você já tem mais que esses 33 anos, né? Porque você já estava lá, o Ivarice ele estava, não, ele não estava, ele estava com 34, tem 34, então na verdade você estava com 30, tirando 2, né? Vai para 31, 31, 32 na verdade. Então não fechou aqui, essa aqui do pedágio de 50% não. Mas você pode ir para o pedágio de 100%. O pedágio de 100% precisa ter 60 anos, você já tem 59. Então você vai ano que vem fechar essa condição aqui, ó. E aí você vai ter que confirmar aqui o pedágio de 100%. Você tem 32, tinha 32 lá na data da reforma. Então você vai fechar 32 para 35, faltava 3. Então você tem que trabalhar mais 6 anos. 3 para trabalhar, 3 para fechar os 35 e mais 3 para fechar o pedágio. Então olha bem, essa situação aqui é melhor que aquela que eu falei. Por quê? Porque aqui você vai chegar em 38, 38, é antes, né? 38, não precisa você chegar nos 65, porque você já tem o tempo aqui. Então você vai fechar 38 de contribuição, você vai pagar o pedágio e vai ganhar 100%, 100% daquela média de 100%. Hoje é a melhor regra considerando as perdas que tem. Então você só vai ter uma perda, que é a perda da média. É a perda da média. E se você fazer um planejamento? Pode ser que você diga, Pedro, eu posso muito bem, de repente, né? Como você vai ter tempo a maior aqui, ó. Como você vai ter tempo a maior, você vai trabalhar mais para pagar o pedágio. Claro, de repente, você pode identificar um ano só, um ano de contribuição menor que você tenha e você possa descartar. Ou, de repente, se você tem um tempo rural, se você tem um tempo sem carteira, se você tem um tempo que você trabalhou como autônomo, de repente, um tempo a mais que você possa somar nesse período que você tenha, para você poder descartar. Porque aí o que acontece? Você vai ganhar 100% da sua média. Se você conseguir melhorar a sua média descartando, ou, vem comigo, ou nesse período que você vai trabalhar a maior, você fazer uma contribuição adicional, você levanta a sua média. Então você veja bem, essa, a melhor regra para ti é a do pedágio 100%, tá? Não é a melhor aqui, aquela de o tempo, a idade mínima e tempo mínimo de contribuição. Não é essa, tá? Poderia também, não, mas aqui você vai ter que ter 65 anos, tá? Aqui você já mata com 60, né? Aqui você completa os 60 e só fica pagando o pedágio de 100%, tá? Você gostou desse assunto? Gostou dessa informação? Muito relevante, não é mesmo? Então se inscreve no canal, nos acompanhe, e eu vou ficar muito grato pela sua participação. E eu vou ficar muito grato pela sua participação.